Olá Brasil, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Nielke Oliveira. Hoje falaremos sobre um assunto muito importante e muito polêmico também. A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos, onde encontrou com o presidente Joe Biden. Lula poderia ter aproveitado muito melhor o seu tempo para falar de assuntos comerciais, assuntos estratégicos, assuntos do interesse dos dois países. Porém, usou boa parte do tempo para alfinetar, detonar o ex-presidente. Ou seja, Lula ainda não conseguiu sair do palanque. Sua grande obsessão, como muitos jornalistas do Brasil têm noticiado, está em cima ainda de Bolsonaro, de destruir a imagem do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E usou seu tempo para falar que Bolsonaro mandava desmatar a Amazônia, que Bolsonaro foi responsável e incentivou os garipos ilegais no Brasil e afirmações sem prova. Justamente que Bolsonaro também usava de fake news de manhã, de tarde e à noite. Inclusive, conseguiu arrancar risos do presidente Joe Biden. Vamos ver as imagens com relação à visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Amazônia foi invadida pela irracionalidade política, irracionalidade humana, porque nós tivemos um presidente que mandava desmatar, mandava garimpo entrar nas várias indígenas. É notório que em boa parte do que Lula falou, o presidente Joe Biden quase não prestou muita atenção. Somente no momento que se referiu à Amazônia é que ele virou-se de frente, porque é um assunto que muito interessa a exploração da Amazônia, quer seja para pesquisas, quer seja para os produtos que a Amazônia tem, que é de interesse não só dos Estados Unidos, como de todo o mundo. Vejamos as imagens. Nós vamos fazer um esforço muito grande. para transformar a Amazônia, não no santuário da humanidade, mas no centro de pesquisa compartilhado com o mundo inteiro, para que a gente possa tirar proveito da riqueza da biodiversidade da Amazônia, para ver se transformamos essa riqueza em melhoria da qualidade de vida do povo que mora na Amazônia. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, aproveite para inscrever-se no canal, deixar seu like. Até a próxima. Muito obrigado. Vamos lá, Brasil! E aí E aí